Fala inconformadinho, ou inconformadinha. Então você está tendo dificuldades para baixar arquivos para o ConfiUI, ConfiUI, no Cagle. Vamos ativar o módulo inconformado para resolver isso. Vejam o que este código faz. Resolvi adaptar um código utilizando inteligência artificial, para resolver esse problema e tornar a utilização do Cagle, ou Keigo, mais fácil para quem tem PC fraco ou que não tem GPU potente. Então repare que o código 1, é um dos que possivelmente vocês já usam ou já viram alguém usando em algum canal. Esse não foi alterado. Porém, quando eu tentava usar o código 2 davam erros. Eu não conseguia baixar nada. Mas pesquisando esse erro, erro 401, e algo relacionado à API. Então pensei, preciso usar o Keigo. Vamos resolver isso. Galera, esse código é para baixar loras, checkpoints, vai, ctrl net, ou o que quiserem para o ConfiUI no Keigo. Lembrando, cuidado com os prompts no ConfiUI do Keigo. Sigam as diretrizes do Keigo ao utilizarem o ConfiUI, ou terão a conta banida. Se utilizarem para criar alguns tipos de imagens, vocês sabem que tipo, né? Aviso dado. Agora vamos usar para aprendizado. Vamos por parte. Primeiro precisamos ligar a GPU do Cagle. Já utilizei tanto que das minhas 30 horas só restam 6 horas. Agora é só ligar. Reparem que ligou. Agora vou rodar o passo 1, primeiro código. Vamos aguardar essa etapa terminar. Depois vamos para o passo 2. Vamos baixar o que quisermos. Vou usar exemplos aqui no código 2. Esse vídeo é para você que tem dificuldades no Civiti ou Hugue Face, mas também se aplica a outros. Se você não consegue baixar diretamente, entenda que o Civiti exige API. Vou te ensinar como fazer. Vamos ver isso no Civiti. Log com uma conta ou com uma das opções. Vou logar com minha conta Google. Lembrando. Não use e-mails pessoais. Use e-mails só para isso. Questão de segurança a mano. Agora aqui vou em configurações. Porém, não é essa a opção. Se clicar aqui feche. Vamos utilizar essa. Clicarei na imagem do perfil. Agora sim. Vou na engrenagem. Após isso abrirá uma tela. Rolem até o final e verão. Chaves de API. Só clicar em. Adicionar chave de API. Nessa tela, você pode dar um nome. E clicar em salvar. Ponto importante. Nunca compartilhe sua chave com ninguém. Copie o número em um caderno ou bloco. Pois será necessário para baixar modelos no Civiti. Então basta copiar esse número e colar no passo 2 em nosso código. Então vou pausar o vídeo. E colarei meu código de API no passo 2 e executarei o código 2. Vejam. O código começou a rodar. Reparem a pasta Output. Começou a carregar os dados. Aqui nessas linhas de cor verde eu coloquei alguns tamanhos de arquivos. Só para não me perder. Pois o Keigo tem 20 GB. Então fui somando para ver o quanto gastaria neste exemplo. Então deu quase 19 GB. Lembrando que não somei os megabytes dos Loras então deve passar. Mas como é só para exemplo. Vamos ver. Reparem que o código está salvando. Cada arquivo em uma pasta. Vejam. Baixados 100%. E a quantidade de gigabytes está aumentando conforme os modelos são baixados. Nesse código tem checkpoints, Loras, Vai, Goofy. Tentei atualizar o máximo para ajudar. Resumindo o código tem uma lista de pastas. Mas dá para criar outras. Se ele não identificar a pasta criada ele pode criar. Dependendo do que queremos. Depois mostrarei como fazer isso. Agora vou aguardar o término do passo 2. Para irmos para o passo 3. Que é. Abrir o ConfiUI. Galera. Tenho outra ideia. E farei um outro vídeo para a estrutura do Keigo. Tipo assim. Quem tem PC fraco ou que não tem GPU. Mano é sério. Dá para aprender muito. Simplesmente usando ferramentas gratuitas. Lembrando que o Keigo tem 20 GB. Mas e se usarmos outra estrutura dentro do Keigo com mais 20 GB? Será que dá? Não sei. É assunto de outro vídeo. Vamos ver. Vou ativar o módulo inconformado. Mas em outro vídeo. Já falei. Inscreva-se. Não estou sumido à toa. Estou aprendendo. E aprendendo. Mas vamos que ainda não terminamos. Vamos para o passo 3. Vou executar e acessar o link. O que me chamou a atenção nesse código é que usa. Pera se vocês já usaram me digam. Dei uma olhada no site oficial do ConfiUI. E eles pedem para usar o CloudFari. Ou seja. Também estou lendo e entendendo isso. Mas como assisti vários vídeos. Reparei que muitas pessoas usam o BUP ou CloudFari. Se já usou, comente qual é o melhor e qual é o mais seguro. Agora vejam. Já temos nosso link de execução do ConfiUI Online. É esse aqui. Vejam. Não vou executar nenhum workflow. Vou adicionar um Load Checkpoint para verem. O código baixou os dois checkpoints que coloquei. Vejam que estão aparecendo. São esses. CyberRealistic e o Dream. Vamos ver se baixou Loras. Será que baixou? Vejam. Vou adicionar um Load Lora. Observem que todos os Loras estão aqui. Reparem que alguns Loras estão com nome e outras não. Todas estão com extensões. Observem que outras estão com nome. Lora 1, Lora 2, Lora 3, Lora 5 e Lora 6. Isso foi intencional. Precisam colocar nomes dos arquivos que baixarem. Lembrando que a extensão tem que estar no nome. Vamos voltar no código 2. Se você quiser apenas acrescentar. Mais modelos a uma pasta existente. Copie tudo que estiver entre as chaves. Exemplo. Aqui vou adicionar um novo checkpoint. Já tem opção no código. Então vou só copiar o que está dentro das chaves. E colar em outra linha. E basta substituir o nome e extensão do checkpoint que quero salvar. Adicionar um ID se for um modelo do CVTI e colocar link de download. Vou deixar só dois checkpoints de exemplo. Essa dica é para quem quer acrescentar uma outra pasta. Basta copiar tudo que está dentro dos colchetes. Copie e cole em outra linha. Sempre mantendo a estrutura e basta mudar o nome da pasta onde quer. Que o arquivo seja salvo. Galera espero ter ajudado. Estou deixando o link da cópia do notebook Keigo na descrição deste vídeo. Basta importar para o Keigo. Aproveite e se inscreva. Se tiverem dúvidas me falem que farei um vídeo ensinando como importar. Se inscreva para crescermos juntos. Quero postar mais coisas a respeito do ConfUI. Notebook Keigo e falar a respeito do Google Collab. Afinal são estruturas que dá para usarmos para aprender a usar inteligência artificial. Sem gastar nada. Até quando não sei. Não se conforme com o não que a vida te dá. Fé. Sempre. Quem quer crescer? Olha para o alto. Não desanime por ter um computador fraco. Com conhecimento dá para melhorar. Um abraço e até o próximo vídeo inconformadinho ou inconformadinha. Inscreva-se. Inscreva-se.